A glória do Senhor e a glória do Senhor parole do Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, por hoje, agora e na hora do nosso amor. Amém. A glória de Deus, Senhor, por hoje, a glória de Deus, vai por nós, por hoje, agora e na hora do nosso amor. Amém. A glória de Deus, Senhor, por hoje, a glória de Deus, vai por nós, por hoje, agora e na hora do nosso amor. Lovai as almas todas para o céu, principalmente as que mais nos usaram. A glória de Deus, Senhor, por hoje, a glória de Deus, vai por nós, por hoje, agora e na hora do nosso amor. E na glória de Deus, o coração de Maria, seja o nosso santo. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, por hoje, a glória de Deus, vai por nós, por hoje, a glória de Deus, vai por nós, por hoje, a glória de Deus, vai por nós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, por hoje, a glória de Deus, vai por nós, por hoje, a glória de Deus, vai por nós, por hoje, a glória de Deus, vai por nós, por hoje, a glória de Deus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, por hoje, a glória de Deus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, por hoje, a glória de Deus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, por hoje, a glória de Deus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, por hoje, a glória de Deus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, por hoje, a glória de Deus.